Mudanças na Lei Rouanet? Fica comigo que hoje esse é o nosso assunto. O jornal Estadão, de 7 de março, divulgou que o Ministério da Cultura concluiu a instrução normativa com novas regras para a Lei Rouanet. Segundo o Estadão, a fiscalização dos recursos será mais rigorosa. Cada projeto cultural terá uma conta vinculada no Banco do Brasil. Isso não é uma novidade, porque os projetos culturais têm, sim, contas vinculadas no Banco do Brasil e exclusivas para o projeto. A novidade é que essa conta poderá ser movimentada por meio de cartão de débito e crédito. Até então ficávamos presos a uma movimentação por cheques ou transferências eletrônicas. Isso pode ajudar em muitos produtores, principalmente na hora de pagar transportes aéreos que só aceitam cartão de crédito, ou mesmo aquelas pequenas despesas onde não compensa fazer um cheque. O sistema SalicWeb, onde os projetos são inscritos, aprovados e acompanhados pelo Ministério da Cultura, já conversa com o sistema do Banco do Brasil, o que possibilita um melhor controle pelos produtores e uma fiscalização mais eficiente também pelo poder público. Ainda segundo a publicação, os gastos serão lançados no portal da transparência do governo, o que permitirá que qualquer pessoa acompanhe o caminho do dinheiro em tempo real. A nova regra também define que o preço médio dos ingressos de shows e teatros e livros que utilizarem recursos via Rouanet não vai poder ultrapassar R$ 150. A instrução normativa define ainda favorecimento aos produtores culturais e patrocinadores que investirem em projetos culturais nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Hoje, 79% dos projetos atendem a região Sudeste, o que deixa as outras regiões em desvantagem perante a Lei Rouanet. Também há mudanças quanto aos limites de captação de recursos. Para empresa individual de responsabilidade limitada, sociedades limitadas e demais pessoas jurídicas, o valor máximo será de R$ 40 milhões, limitados a R$ 10 milhões por projeto. O limite de projetos pode ser aumentado se os projetos culturais forem no Norte, Nordeste e Centro-Oeste. É isso, vamos aguardar agora a publicação dessa instrução normativa para podermos nos aprofundar, estudar e aplicar essas melhorias. Gostou dessas informações? Deixe um like para a gente que isso ajuda na divulgação. Se quer conversar com a gente, deixa aqui embaixo nos comentários ou então manda um e-mail para Veja também os vídeos aqui em cima que a gente está indicando para você. E se não se inscreveu no canal, inscreva-se, habilite as notificações para receber as nossas atualizações. A gente se vê!